E estamos de volta aqui em Oblivion, Elder Scrolls IV, continuação da saga recém-iniciada e voilá! Voltamos pra cá, pois aqui é onde vocês, meus amigos, fizeram a escolha de que classe? Que na realidade, não foi, mas eu achei já aberto pra vocês verem, foi o quê? Qual constelação seguiria o nosso amigo elfo que está aqui, com a cara toda embaçada e feia, parece mais um Steven Seagull, né? Com a cara do Luciano Huck pelo nariz, mas, caso da parte, vocês então escolheriam a constelação que daria atributos únicos e me disseram também. Eita porra! Fireball! Ops! Calma, 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 eu errei a Fireball. Que classe que eu estaria seguindo e qual câmera que eu usaria? Então ficou a primeira pessoa e uma classe mais próxima da Night in Blade, que é aquela que eu utilizei no meu Skyrim, como chama Elvis, os caras estão familiarizados tanto, e eu também só. Então, eu não andei modificando também muitos mais mods, tentei arrumar alguns gráficos, nada muito feliz até o momento, pois eu acabei perdendo o segundo na minha semana e acabou que eu não dei tanta atenção pra isso, nem jogando nada. Então por isso eu estou gravando agora esse vídeo pra vocês e amanhã deve estar saindo o prometido de Skyrim com os novos mods gráficos explicando como você deve escolher a sua MB e qual que eu recomendo o uso no momento, além de outras texturas e guias. Bom, aqui nós estamos com o Imperador Uriel Septimen explicando a respeito dos novos sagrados e da constelação, isso vocês já viram no último vídeo e agora nós vamos à escolha da constelação que irá guiar o nosso personagem, por isso que eu estou falando por cima dele. Bom, as constelações na realidade são formas de definir os atributos que vão ser concedidos ao nosso personagem, gente, Oblivion com relação a Skyrim ele é muito mais aberto a essa questão de montagem de classe, em alguns aspectos ela é um pouco mais estanto quanto definida, mas ela te dá sempre liberdade de tu mover. Veja bem, aqui nós temos as constelações, certo? Cada uma delas com um atributo único, que seria como se fosse quase as habilidades únicas da tua raça, mas é mais do que isso porque tu ainda tem. Então o guerreiro vai dar 10 pontos de força e resistência, a torre vai te dar uma habilidade, onde tu vai poder abrir portas e travas, o corcel vai te dar velocidade, a sombra vai dar uma vez ao dia tu poder ficar invisível, então isso é como se fossem habilidades únicas. Vocês me disseram, faz um Night in Blade, faz um Battle Mage e muitos te falaram até mesmo um mago. Night in Blade é nada mais que um assassino mago, utilizando basicamente imagens de ilusão, e um Battle Mage é um mago guerreiro, então nós vamos fazer o que? Uma mescla, certo? Vamos de armadura leve, utilizando adagas ou armas de uma mão, e também com muita furtividade, uso de arco e magias. É uma mescla geral. Bom, pra isso eu acho bom a do Ladrão. A do Ladrão concede 10 pontos para agilidade, velocidade e sorte. Sorte vai ajudar em muitas coisas, ela influencia todos os atributos dentro de Oblivion, mas também vai ajudar com críticos seguindo as normas do RPG clássico D&D, não é mesmo? Então, velocidade, óbvio, movimentação e agilidade também, pra dar mais dano com armas que sofrem esse modificador, será a nossa escolha de constelação, certo? Então, sim, nascemos sob o signo do Ladrão. E aí ele explica então um pouco mais a respeito. Minha morte, um endereço necessário, vai vir quando vai vir. E eu? Seus estrelas não são minhas. Hoje o tífano vai guiar seus passos na carreira para o destino. Você pode ver o meu destino? Minhas sonhas me dão nenhuma opinião de sucesso. O seu compasso não se avalia além das portas da morte. Mas, na sua face, eu vejo o companheiro do sol, o sol da glória do Akatosh, que pode banir a escuridão. Com tanta esperança, e com a promessa de sua ajuda, meu coração deve ser satisfeiado. Pelas profundas dele, né? Você nem está com medo de morrer? Não há trófios dos meus triunfos me precedem, mas eu já vivi bem, e meu espírito vai ficar tranquilo. E para onde estamos indo? Ok, então, vocês viram, eu então deveria seguir ele. Esse aqui é um Blade, como eu já comentei no último episódio, vocês devem saber. Então temos algumas opções de lore aqui para saber mais, mas eu não estou afim. A armadura é a mesma do Skyrim, claro que o Skyrim sofreu remodelagens, né? Ficou mais clara. Bom, gente, outra pergunta que vocês fizeram bastante, sim, lembrando, sempre dei todos os comentários e agradeço por eles, então muito obrigado pela atenção. E como sempre, pelo seu like, que vocês têm dado bastante nos últimos vídeos, é a minha forma de saber que vocês estão realmente gostando deles. Eu vi que subiu substancialmente, bastante, bastante. E com isso eu vim feliz e devo continuar cada vez mais a ter vídeos, tá certo? A Protection in Paraná! E esses aqui são os magos mandados Fireball! Opa, era para ser Fireball. Então não vou deixar matar ninguém. Deixa eu matar alguém é meu vídeo. Saco. Ah, e para o contrário da legenda, a tradução, é da Game Vício, tá? Eu esqueci de colocar o link na descrição do último vídeo, estou colocando nesse. E ela não tem as DLCs. Protect my power! Fadeball! Então, eles gritam pra caramba, cara, difícil se concentrar. E depois ele fica calmo, olha só, se perturba. Ok, bom. O que eu estava dizendo mesmo? Olha o que vocês fizeram! Ah, não tem a tradução das DLCs ainda. Esse meu jogo está carregado com todas as DLCs. Eu não sei o exato o que é um, o que é o outro, porque eu não joguei ainda, Oblivion. Mas eu vou tentar evitar as DLCs por hora, porque elas também não têm a tradução. Então vai complicar um pouco o não da mensagem, já que vocês gostaram tanto de eu ter posto, né? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu estou fugindo com o Real 7. Ok. Vamos dar continuidade aqui para poder... Ah, não, está barrado. Aposto que está... Está barrado do outro lado. É um barrado! Eu sou tão empolgado! É uma barreira! Está barrado! Eu tenho que falar assim? Porque ele está empolgado! Ah, por favor, né, gente? Tudo bem, atuação vocal de primeiro, mas não precisava exagera tanto. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eles estão atrás de nós! Espere aqui, senhor. Espere aqui, eu guarde-o com sua vida. Está bom. Para o imperio! Para a blague... Sai fora! Sai fora! Sai fora! Eu to protejando ele! Sai fora! Eu não posso ir mais longe. Você só deve estar contra o Prince da Destrução e seus servidores mortais. Ele não deve ter o amuleto dos reis. Mas eu to brigando com os caras. Pegue o amuleto e dê-lo ao Joffrey. Ele só sabe onde encontrar o meu último filho. Encontre-lo e feche os Jaws da Oblivion. Isso termina aqui! Seu saúde está baixa. Cuidado. Vou usar um pote. Frenta, moleque! Frenta! Caceta! O cara é bom! Toma! Desgraçado! Caramba, cara! Nós falamos. Eu falo. As pedras foram feitas para proteger o Emperor. Agora ele e todos os seus servidores estão mortos. O amuleto. Onde está o amuleto dos reis? Não estava no corpo do Emperor. Ele me deu. Eu não deveria estar contando isso para esse cara. Ele viu algo em você. Confia em você. Eles dizem que é o sangue do dragão que flui através dos veículos de todos os séptimos. Eles veem mais que menos de um homem. O amuleto dos reis é um símbolo sagrado do Empire. Muitas pessoas pensam do rei do dragão, mas isso é apenas jewelry. O amuleto tem poder. Só um verdadeiro rei do sangue pode usar, eles dizem. Ele deve ter dado isso para você por uma razão. Ele disse por quê? Eu não deveria estar dizendo isso para esse cara. É melhor olhar para Joffrey. Joffrey? Ele disse isso? Por quê? Porque ele disse. Não tem nada que eu nunca ouvi. Mas Joffrey seria o que saber. Ele é o grande mestre da minha ordem. Embora você não pensar assim para o medium, ele vive quietamente como um monstro em Wainan Priory, perto da cidade de Coral. Então ele chegou lá. Eu não quero mais saber nada dele. Tem ratos e goblins. Mas do que eu vejo de você, eu acho que você é um assassino. Ele acha que eu sou um assassino. E aí entra a questão, meus amigos. Nós devemos agora escolher a classe, as principais perícias que irão ser elevadas além das outras. Não que a gente não possa seguir um caminho diferente, porém, classe é classe e esse diferente de Skyrim tu escolhe antes. Tem várias. Acrobata, gente, arqueiro, assassino, barco, batedor e assim vai. Muito boas, muito bem separadas. Clássicas, algumas do D&D e outros. MMOS, RPGs, não MMOS, RPGs. E, bom, algumas se encaixam bem dentro da descrição de Night in Blade que a gente montou. Quem não viu, quem não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada nos guias de Skyrim. A do Ladrão seria muito boa. Ela dá velocidade, utilidade. Aumenta algumas perícias como segurança, produtividade, acrobacia, atirador. Lembrando que isso aqui está no português traduzido do game vício. Então, nem todas são aquelas que vocês estariam acostumados. Mas é bem pela lógica que tu já deduz qual, né? Mago de Batalha, como vocês podem ver, havia já antes. Gente, bom, a criação do mesmo, que é muito legal. Ele vai utilizar a lâmina, como vocês podem ver. Vai ter misticismo para aumentar a magia. Destruição, alteração, arma cega para poder utilizar, né? Mago Sombrio, muito legal também. Ele usa armadura leve, tem acrobacia. Ele é como se fosse mais ladino. Esse aqui, meus amigos, ele é muito bom para, por exemplo, criar um Nightblade. Mago Sombrio, por exemplo. Lâmina Noturna, Mago da Noite, entendeu? Mago Sombrio, entendeu? Mais ou menos assimilação? Mais ou menos isso. Veja bem, Força de Vontade, Will. A Will costuma aumentar a mana. Não sei se aqui dentro do jogo é isso que ela representa. Mas ele tem armadura leve, acrobacia, alteração, lâmina, destruição e atletismo, que são atributos básicos. Malandro, classe BR, 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 né? Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que tem todas essas, mas, meus amigos, nós podemos criar, por exemplo, um assassino, que é a mais indicada nesse caso, que nem ele falou. Olha, especialização furtiva, favorece velocidade e inteligência e vai ter segurança, furtividade, acrobacia, atiradora, madrileve, alquimia e lâmina. Porém, você pode fazer uma especializada, criar a sua própria. Especializar em furtividade, ok? Vamos criar a nossa própria, como se fosse nosso da Team Blade. Ele vai ter dois atributos bases, que vai ser a força para a lâmina e também para o uso do arco. E não a inteligência para prover mais mágica, como seria no caso até do assassino, que era bom, mas talvez a agilidade para aumentar o fôlego, a furtividade ou até mesmo o dano como atirador, ou ainda a sorte. Não, a gente vai de agilidade à inteligência, vamos ver. O Will é regeneração de magia, estava certo. Vamos para a agilidade, eu quero bastante dano de crítico nas lâminas e arco. Ok, agora a gente tem sete perícias que elas vão se elevar mais do que as outras. A gente inicia com 25 pontos no nível de aprendiz em cada uma delas e depois pode subir na árvore de talentos, à medida que o jogo progride, né? Eu quero começar com armadura leve, atirador, atletismo para correr mais rápido e regenerar o fôlego, Furtividade. Ó, faça ataques cortantes e perforantes com adagas e espadas com a lâmina. E eu posso fazer mais uma ou duas, eu acho. Seria ilusão pro Night in Blade, né? Mas eu quero ir pro destruição. Segurança. É uma habilidade mais Ladina, né? Acho que boa pra fechar. Fechou. Ficou. Então, como a nossa classe? Aventureiro. Achei interessante o nome. Porém, é... Night... Não... Mistureba. Mistureba. Criar Mistureba? Aham. Então, furtivo, força e agilidade, armadura leve com atirador, atletismo, destruição, furtividade, lâmina e segurança. Essa foi a minha escolha de criação da classe Mistureba, que é um futuro Night in Blade meio Ladina. Não vejo que o assassino é diferente. Ele tem segurança por atividade e acrobacia. Atirador, no caso, que o meu não tem. Alquimia, que o meu não tem. O resto não tá igual. E ele tem um atributo na inteligência. O meu não. Ele dá na agilidade. Então, é muito focado na arqueria, certo? E também no uso de adagas. E recuperação de estamina, que vai ser mais importante do que mágica. Mágica eu vou deixar como o último recurso mesmo. Então, essa é a nossa classe. Essa é a nossa raça também. A raça já foi feita. É o elfo. Enfim, é assim que tá. Tá certo? Não vai ser muito diferente. Mentira! Eu creio agora. E agora nós, então, temos que sair daqui. Ainda estamos bem no tutorial. Bem no início do jogo. Não saímos ainda pra aventura inoblível em si. Mas eu acredito que a partir daqui a coisa vai ser mais cortada. Vai ter muita viagem. Muita caminhada, né? Ah, eu entendi. Então, aí os episódios aí vão começar a ficar mais agitados. Aqui é muita história ainda, né? É, tá melhor. Que Talos me guia. Ok. Agora começa a entrar as DLC. Ó, se liga. Centuries ago, Great Bethel took place on the Anvil Bay. Não, só continua. Vai vir esses pop-pubs direto. Ó. Não tá traduzido as DLC. Tá, era pra mim sair por onde? Esgoto. Ampleta, ampleta, eles quer pra cá. Se a gente segue por aqui. Chave de Bauros. Entrar no esgoto. Eu não quero saber das DLC agora. Eu não quero saber das DLC agora. Ah, corre dentro da... Que diabo. What the... Cagasco também, velho. Tô sem flash. Tem como equipar uma em cada mão? Eu não tô conseguindo indo. Como é que eu faço? Se alguém souber, por favor, me diga aí. Vocês me ensinaram algumas coisas já nos comentários. Eu tô sempre lendo, então... Né? Hã. Bora lá. Demacia! Ei, porra. Derruba. Hã. Hã. Tem um sistema de bloqueio bem interessante aqui. Consumo de stamina não é muito alto. Classe de guerreiro não é ruim pra esse jogo. Interessante. Tem que seguir por aqui. Ah... Ah... Não, por aqui não. Por aqui, talvez. Demacia! Frita! Olha! É uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Eu tô saindo, finalmente. Ha-ha! Opa! Antes de sair do esgoto, você pode revisar seu personagem. Editar a raça, nós estamos com o Dark Elf. Editar signos, nós estamos na... Do Ladrão. E editar a classe Mistureba. Que vocês viram, tem alguns atributos únicos que foram editados por nós mesmos. Bom, mais uma vez eu conto com a participação de vocês. Vocês até agora me deram este caminho. É claro que nem sempre a gente tem como agradar todos. Porém, eu tô muito contente, satisfeito, feliz de estar trazendo isso. E eu acho que eu tô bem satisfeito com a classe. Vou seguir ela mais ou menos assim. Mas qualquer modificação que vocês tiverem em mente, me deixem nos comentários, pois agora é a hora. Eu vou parar por aqui agora, então, o episódio. E já preparar o vídeo de amanhã, que é a respeito dos vídeos. A qualidade de vídeo de Skyrim. Como melhorar ela, utilizando de mods. E em breve, alguns outros jogos diferenciados que eu tô querendo trazer de volta ao canal. Eu tenho muitas ideias agora. Agora, principalmente feriadão. E pra continuidade como um todo. Eu realmente tô muito feliz aí com o retorno de vocês. E conto, como sempre, então. Com o seu comentário like favorito e tudo mais. Eu vou agradecer você por ter assistido até aqui. Fique ligado nos próximos vídeos. Se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito. E até lá, meu amigo. Eu desejo a todos, como sempre, é claro. Um bom jogo. E não vamos falar de novo. Obrigado.